Bom dia, mais um Café com Destino começando hoje, quarta-feira. Nós estamos numa semana muito especial sobre as dores da vida. Tem ajudado muita gente e hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero falar sobre como você está preparado, preparada para o inevitável. As dores são inevitáveis. Não dá para a gente nem sequer prever na maioria das vezes. Mas dá para estar preparado, preparada. E eu vou te ensinar isso hoje. Olha, pega agora o link aqui do YouTube e envia pelo menos para 7 pessoas que precisam escutar. A mensagem de hoje, a aula de hoje, que vai ser muito poderosa. Coloca aqui de qual cidade você está falando e qual horário você está nos assistindo. Porque tem muita gente que nos assiste em fuso horários diferentes. Nós temos muitos alunos em Portugal, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Japão, muitos países da Europa. Então vale a pena você colocar em qual horário você está assistindo. E não deixe de dar um like no vídeo. E se você não está inscrito nesse canal ainda, inscreva-se nesse canal e ativa o sininho das notificações. Bom, as dores nós estamos estudando essa semana. Nós já sabemos que são inevitáveis. Não dá para evitá-las. Dá para a gente estar preparado para quando elas chegarem. Por que não dá para evitar as dores? Porque esse mundo por si só, ele já é um sofrimento. Diz a sabedoria milenar que esse mundo jaz no maligno. Ou seja, está morto no maligno, está ali parado. E todas as coisas ruins estão propensas a acontecer conosco. Ou seja, tem muita gente que quando sofre uma tragédia, quando é atingido pelo inesperado, tenta colocar a culpa em Deus. Deus não planeja o mal. O mundo é quem jaz no maligno. E nós vivemos nesse mundo. Nós precisamos de Deus para ter força, sabedoria, para reagir às maldades desse mundo que jaz no maligno. Então não adianta você ficar culpando a Deus pelas coisas ruins da sua vida, porque não é culpa de Deus e muito menos responsabilidade dEle. A Bíblia diz que o sol e a chuva vêm sobre justos e injustos. Ou seja, tudo acontece a todos. Está lá em Eclesiastes capítulo 9. Tudo acontece a todo mundo. A importância de você ter Deus do seu lado é porque você vai saber como reagir a essas dores inevitáveis da vida. Então vamos lá. Quais são as dores que não se podem prever? Vamos fazer uma pequena lista aqui juntos, eu e você? Por exemplo, diagnóstico médico. Por mais que você cuide da saúde, por mais que você tenha uma alimentação ótima, isso vai te livrar de muitas doenças, mas não dá para dar 100% de certeza que você não vai ter nenhum tipo de diagnóstico. Porque existem doenças, por exemplo, que são cognitivas, que são hereditárias, são doenças imunes, autoimunes, que não tem a ver com a tua alimentação, com o teu preparo físico. O câncer, por exemplo, ele vem de diversas formas. Você pode ter muita gente que estava se cuidando em termos de saúde e foi diagnosticado. Ou seja, existem dores que não se podem prever. Qual outra dor que não dá para prever, Teixeira, na sua opinião? Algumas crises não podem prever? Olha, certas crises, não todas, porque, por exemplo, crise financeira o cara vai sentindo, mas tem crise que não dá para prever. Outra coisa que não dá para prever, ou pelo menos a maioria não, são acidentes. Acidente, acidente de carro. Você não saiu de carro falando, hoje eu acho que eu posso bater de carro, hein? Não tem isso. Você sai bem, você sai para chegar bem para onde você está indo e pode acontecer um acidente no caminho. Ou seja, a vida é cheia de dores inevitáveis, de dores que não se podem prever, ou seja, imprevisíveis e inevitáveis. Por que inevitáveis? Porque se não acontecer agora alguma coisa com a gente, algum tipo de imprevisto, não necessariamente de tragédia, mas de imprevisto, vai acontecer depois. Porque tudo acontece toda hora. Então você precisa estar preparado, preparada para lidar com a dor. Ponto número um, papel e caneta na mão. Como lidar com a dor? Inevitável e imprevisível. Ponto número um, inacreditavelmente, é o conhecimento. Como assim, Tiago? Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue lidar e resistir à dor. Vou te dar um exemplo físico. A primeira vez que você sente algo, por exemplo, eu tive aquele ataque, aquela dor dos rins, a crise renal. A primeira vez foi algo tão assustador, por quê? Primeiro, você não sabe o que está acontecendo, eu não sabia que era crise renal, só comecei a sentir a dor. Eu achava que estava morrendo, porque a dor é tão intensa. Então, ao pensar na morte, você começa a sentir aquela dor duas vezes. Porque agora começa a dor física, que você já está sentindo, e é emocional. Na segunda crise renal que eu tive, eu tive duas, na mesma semana, inclusive, eu já não fiquei tão assustado, porque eu já sabia o que era. A dor era a mesma, eu falei, opa, já sabia o que era. Estava sentindo dor, só que dessa vez não teve a dor emocional, não teve o susto, não teve o desespero. Quanto mais você conhece sobre o tema, menos você se assusta. Quanto menos você se assusta, menos dói. Então, o conhecimento, ele é um excelente preventivo contra as dores. Não quer dizer que vai evitar todas as dores. Aliás, o conhecimento pode evitar muitas dores. Por causa do conhecimento, você pode tratar melhor a sua família e evitar a dor de uma separação. Por causa do conhecimento, você pode tratar melhor o seu corpo físico, tratar melhor suas emoções e evitar uma depressão, um ataque de pânico ou um problema de saúde. Porém, não blinda contra tudo. E mesmo que aconteça uma coisa ou outra, o conhecimento vai diminuir. Ele vai tornar tolerável essa dor. Quanto mais você investir em conhecimento, mais você vai conseguir tolerar a dor. Segunda coisa que funciona como uma proteção quando essa dor inevitável e inavisada chega nas nossas vidas. Qual é essa segunda coisa? É a experiência. Experiência é algo fantástico. Por quê? Eu já passei por algumas coisas na vida, algumas dores, que se eu passasse elas de novo, eu saberia exatamente o que fazer, como fazer, com quem fazer. Por causa da experiência. A experiência faz com que você não tome decisões em meio à dor. Anota isso, por favor. A experiência faz com que você não tome decisões em meio à dor. No meio da dor, você pode tomar uma decisão completamente contrária à tua saúde, por exemplo. Eu lembro que no meio da primeira crise renal, no meio da dor, eu pedi para o médico me apagar. Eu estava com tanta dor que eu falei, me dá algo na veia para eu dormir. Aí ele falou assim, não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu não consigo te operar depois. Eu não posso apagar você assim por causa de dor. Você vai ter que suportar um pouco, eu vou te dar a morfina. A morfina não estava adiantando. Eu queria apagar de tanta dor. Ele falou, não posso fazer isso. Só que se dependesse de mim essa decisão, o que eu ia fazer? Eu ia apagar. Ele falou, não, não. Se dependesse de mim, eu ia falar, mas me apaga, eu não estou aguentando de dor. E aí eu ia perder a oportunidade de ser operado e resolver o problema. Qual é o problema da falta de experiência? Que quando você não tem experiência, você toma decisões no meio da dor. E logo na situação aqui, nesse exemplo com o médico, ele fala, não vou poder te apagar, a gente já vem para o terceiro ponto, que é um expert no meio da nossa dor. Você precisa de um expert, um especialista no meio da sua dor. Sua dor é financeira? Sua dor é emocional? Sua dor é sentimental? Foi no casamento? Sua dor é física? Qual é a sua dor? Você precisa de um expert. Porque ele vai poder te guiar no meio dessa dor para as decisões que você não consegue tomar por causa dessa confusão mental que fica em meio às dores. Então, conhecimento, experiência, expert. Quarto. Tem uma quarta forma aqui de você estar preparado para as dores. Ou seja, lembrando, gente, que isso aqui são coisas que você tem que fazer antes da dor chegar, tá? Antes da dor chegar, Werley, a gente tem que atrair conhecimento. Antes da dor chegar, a gente tem que acumular experiência. Antes da dor chegar, a gente precisa de experts ao nosso lado, de especialistas do nosso lado. Você tem que ter para quem ligar. Gente, isso não tem a ver com dinheiro, tá? Tem muita gente que acha que ter acesso a especialistas tem a ver com dinheiro, tem a ver com relacionamentos. E você consegue fazer relacionamentos mesmo sem dinheiro através do serviço e da generosidade. Quando você serve pessoas, elas se conectam contigo. Quando você é generoso, generosa com pessoas, elas se conectam contigo. Agora, o quarto ponto é fundamental para você se preparar para as dores. Chama-se empatia. É primeiro você entender que o que acontece a você acontece a todo mundo e, às vezes, até pior aos outros. Tem um livro, o capítulo número 1 do livro de Tiago diz... Olha, não se apavorem por causa de tudo que vocês estão passando. Vocês não sabem que isso acontece com vários irmãos. Pedro também fala isso. Isso acontece com todo mundo ao redor do mundo. Ou seja, a empatia que é você se colocar no lugar do outro faz a sua dor diminuir. Porque quando você sente o que o outro está sentindo, você vê que, às vezes, a dor dele é maior do que a sua. Eu já contei isso aqui no episódio, quando eu estava revoltado com Deus. Não é revoltado, não. Eu estava chateado com Deus porque minha mãe tinha partido. E aí, um dia depois, uma moça me escreveu falando... Calma, Tiago, você vai passar. Sem querer, no acidente doméstico, eu deixei cair uma panela e matou meu filhinho de dois anos. E eu vendo uma mãe falar que vai passar, que por distração dela, o filho dela foi recolhido aos céus, eu vi que a minha dor de perder a mãe é uma grande dor, mas não é a maior dor do mundo. Então, empatia, quando você se coloca no lugar da dor do outro, opa... Diminui muito a sua dor. Então, você precisa ter conhecimento, tudo isso antes da dor chegar. Conhecimento, experiência, expertise, especialistas do teu lado e empatia, se colocar no lugar dos outros. Porque aí, quando a dor chega, você sabe que a tua não é a maior do mundo. Você sabe mensurar a tua dor. Eu falei essa semana que tem muita gente que não sabe apontar onde está a dor e nem dizer qual realmente é o tamanho da dor. De zero a dez, qual é o tamanho da dor. Quando você não consegue fazer isso, você não vai muito longe. Não vai muito longe. Porque é necessário que você consiga apontar onde está a dor, o tamanho real dessa dor, para começar o especialista, ou através da sua experiência e conhecimento, a diminui-la. Ou até curar essa dor. Como eu sempre falo, você não consegue transformar aquilo que não identifica. Você precisa aprender a apontar onde está a sua dor. Para mim, é muito importante que você comente aqui embaixo agora qual é a área que você está enfrentando a dor mais intensa na sua vida. Eu sei que tem gente aqui que tem dores em várias áreas. Mas talvez você tenha uma área em que a dor está muito intensa. Se a sua dor está muito, muito intensa, comenta aqui agora qual é a área da vida. É sentimental? É financeira? É espiritual? É emocional? É física? Qual é a área da sua vida onde a dor está muito intensa? Eu quero ler, eu quero acompanhar. É importante você colocar também qual a intensidade dessa dor nessa área, de 0 a 10. Então você coloca assim, Thiago, a minha maior dor hoje é na área financeira. De 0 a 10 é 8, é 9, o tamanho da dor. Coloca aí, para a gente ir fazendo um diagnóstico de como está a sua vida. E a gente poder agora te dar as instruções finais para você começar a diminuir essa dor. Tem muita gente com problema financeiro, tem muita gente com dores familiares, tem muita gente com dores profundas nos relacionamentos, principalmente o relacionamento conjugal. Tem muita gente com dores emocionais, sentimentos de abandono, sentimentos de traição. Muita gente com baixa autoestima, muita solidão. Isso tudo vai afetando diretamente, ela vai formando uma bomba atômica de dor dentro de você. É por isso que hoje, nessa quarta-feira, eu preciso ter esse diagnóstico para a gente promover essa cura, para que a dor não seja mais forte do que o teu propósito. Ah, isso é muito forte. Porque quem tem propósito consegue dominar a sua dor, porque a dor nunca é mais forte do que o propósito. E o que é o propósito? É você saber o porquê você está aqui na Terra, para que você está aqui. Ou seja, eu estou aqui para treinar pessoas e para anunciar as boas notícias. E por causa desse propósito claro que eu tenho, o meu propósito é maior do que a dor. Quem não tem propósito em estar aqui, deixa qualquer dor dominar, amassar, destruir você. Mas nós não seremos assim. Nossos alunos do Café com Destino não sucumbirão à dor. Ao contrário, nosso propósito será mais forte do que a dor. Você vai declarar isso agora nos comentários, mas é com força. Meu propósito é maior do que a minha dor. Vai colocar agora com muita empolgação. Meu propósito é maior do que a minha dor. Enquanto você está colocando, declarando, profetizando isso nos comentários, eu quero te dar algumas boas notícias. Primeiro, alô Portugal! Conseguimos, enfim. Confirmamos uma data para estar em Lisboa e vai ser no mês de novembro, dia 11 de novembro, sábado. Eu vou estar no Coliseu, aí em Lisboa, para mais de 4 mil pessoas. Vou fazer a noite de destino. Mais de duas horas de evento onde você vai ser completamente mudado, transformado, transformada. Sua vida será impactada pela noite de destino em Portugal. Cidade de Lisboa, dia 11 de novembro, já coloca na sua agenda, porque em breve nós vamos divulgar. O link para você fazer a sua inscrição vai ser lá no Coliseu dos Recreios, tá bom? É um caso de evento bem conhecido aí em Lisboa. 3 e 4 de novembro, eu estou em Boston, Massachusetts, aí nos Estados Unidos, com o Método Destiny. E lá o Método Destiny em Boston, ele vai ter uma participação especial que vai mudar sua vida, que é a participação do Flávio Augusto. Um bilionário brasileiro que fez fortuna aí nos Estados Unidos, que fez fortuna aí nos Estados Unidos, prosperou na América, né? E ele vai poder te ensinar, você que mora na América, como prosperar mesmo num país estrangeiro. Então, além de todos os princípios milenários que você vai aprender, você ainda vai aprender com o Flávio Augusto também. E está chegando agora o Método Destiny, que essa semana, amanhã, começa o Super Método Destiny aqui em São Paulo. Você vai poder acompanhar tudo pelos stories, tá bom? Mais algum recado? A palavra de domingo está muito boa. Ó, domingo, aos domingos, às 10 horas da manhã, a gente está subindo as pregações da Conferência de Chino. Vale a pena você acompanhar, tá? Está muito boa as pregações domingo. São de ensino, palavras de ensino que vão te levar para outro nível. E também, já que aproveitando que a gente está aqui na sessão de recados, eu quero lembrar que em julho de 2024, nós vamos ter cinco coisas em um. Viagem para Egito e Israel. Gravação do nosso especial José do Egito, lá nas pirâmides do Egito. Noite de destino em Jerusalém. Imersão espiritual, que é o nosso curso de imersão espiritual em Israel. E todos os passeios e networking que vai surgir dessas centenas e centenas de pessoas que vão estar conosco, de 2 a 14 de julho, Egito e Israel. É a nossa viagem anual de treinamento. Só que esse ano vai ser muito especial, porque nós vamos ter a gravação da série José do Egito, lá no Egito. Além de todos os passeios, vamos ter a imersão espiritual, que são as minhas ministrações nos locais por onde Jesus passou. Vamos ter a noite de destino em Jerusalém, com participação do apóstolo Rony Oliveira e do Marcos Salles no louvor. Então o profeta Rony vai estar com a gente. Marcos Salles vai ser muito forte a noite de destino em Jerusalém, além de todos os passeios e toda a networking que vai surgir lá com os participantes. Estou muito feliz. Vou deixar o link aqui da West Travel, que está organizando essa viagem, para nós estarmos juntos em julho de 2024. Então assim, não falta evento para a gente estar junto. 11 de novembro, eu estou aí em Portugal. 3 e 4 de novembro, eu estou em Boston com o Método Destiny. Amanhã começa o Super Método Destiny aqui em São Paulo. Ano que vem, nós temos em julho a viagem para Israel. E lembrando também que nós estamos trabalhando diariamente para chegar em mais pessoas através do Café com Destino e dos outros programas que vamos começar, outros programas diários que vamos começar aqui nos nossos estúdios. Nós estamos trabalhando muito para que nós possamos ampliar toda a nossa estrutura, todos os nossos estúdios para chegar a muito mais pessoas. Então não deixa de compartilhar tudo o que você está aprendendo aqui no Café com Destino. Não deixa de dar um like no vídeo. Não deixa de participar todas as manhãs aqui conosco. Lembrando que as dores da vida são inevitáveis, mas você pode estar preparado, preparada para enfrentar cada uma delas. Nenhuma dor é maior do que a tua missão aqui na Terra. Nenhuma dor pode dominar o teu propósito. Descansa no Senhor, porque Ele concederá os desejos do teu coração. Agora você vai ficar com um vídeo de como é o Método Destiny. Só para você ter uma ideia, se você não vai poder estar amanhã no Super Método Destiny, você já se programar, você que está nos Estados Unidos para estar em Boston e aqui no Brasil o próximo vai ser final de novembro. Você se programar para estar com a gente, tá? Assiste esse vídeo do Método Destiny para você ter uma ideia do que acontece da transformação dos testemunhos, de como é poderoso ficar três dias, amanhã, tarde e noite, num treinamento comigo. Tem certificação internacional e você ainda se torna um especialista em princípios milenares. Tá bom? Eu faço votos de paz e de prosperidade. Que Deus te abençoe muito. Até amanhã, às 7h57 da manhã, aqui no Café com Destino. Quem são as pessoas que Deus quer me conectar para ativar o que está escondido em mim? É o conhecimento que essa pessoa tem, é a experiência que essa pessoa tem vai acabar ativando em você algo que te leva para outro nível. O networking tem um papel um pouco menos óbvio, que pouca gente percebe, que é o ambiente que você passa a frequentar. Nós, no ambiente certo, nós temos uma chance maior de desenvolvermos o nosso potencial. Eu recomendo muito, muito, muito o Método Destino, independente se você é empresário ou não. Não tem explicação. Você sai daqui renovado, transformado, com um novo direcionamento de vida. O Método Destino é ensino de princípios milenares que estão dando certo há mais de 2 mil anos. Se você praticar, não sou eu que estou garantindo. É a história. A história garante. E se você praticar, vai dar certo. E se você praticar, vai dar certo.